Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adolfo Neto e eu estou aqui para falar sobre a newsletter Café com Elixir, já está na sua edição 19, ela é feita pelo Thiago Eftin e ele tem esse livro aqui também que ele está escrevendo aos poucos chamado Aprenda Elixir Usando Testes, só sair aqui, então voltando aqui a newsletter, então o Iago ele costuma separar material em português e em inglês, obviamente a maioria das coisas que tem sobre Elixir por aí está em inglês, mas se você faz alguma coisa em português, seja um episódio de podcast, seja um texto num blog, como é o caso aqui desse texto do Romulo Silva, que eu fiz um outro vídeo sobre ele, porque usar TypeSpecs em seu código Elixir, ele fez lá no DevTo que é um site bem legal para você ter seu blog técnico, tem esse texto aqui, não, esse aqui é um vídeo, esse aqui é um vídeo do próprio Iago utilizando o keyword para facilitar testes de implementações difíceis de testar, vou deixar aberto aqui porque depois eu vou assistir, e tem aqui os materiais em inglês, então aqui é o livro do Iago, Aprenda Elixir Usando Testes, o vídeo, Rate Limiting Algorithms for Client Facing Web Apps, lá no site da Felt, que é uma empresa que usa Elixir para fazer mapas, um caso bem interessante, esse aqui é no site da Fly.io, um blog post do Mark Eriksen, que eu não sei se vocês sabem, mas ele tem um dos melhores podcasts, talvez o melhor podcast de Elixir da atualidade, ou pelo menos é o mais regular, que é o Thinking Elixir, esse podcast aqui, na verdade você tem que clicar aqui em cima em podcast para abrir, os episódios mais recentes são esse aqui de news, de news, de news, não sei se eles estão tendo dificuldade para achar entrevistados, mas vi vários episódios já com pessoas sendo entrevistadas, aqui é o Twitter deles, tem 4 mil seguidores, aqui eu estou postando com a conta do Elixir em Foco, sou eu que administro a conta no Twitter, e esse outro link aqui é do Peter Ulrich, The Complete Guide to Full Text Search with Postgrates in Ecto, então eu acho que eu fiz um vídeo sobre um outro texto desse Peter Ulrich, é um que era 1 que era um guia completo. também. Não tenho certeza se era dele não. Mas ok. E esse aqui, Getting Started on Elixir Necto parte 4 de Kenzie Limon. Então se você tem algum texto, você pode mandar, marcar o Iago lá no Twitter. E aí, se ele achar que é um bom texto, seu texto pode aparecer aqui na newsletter do Iago. Esse aqui, olha, GitHub Actions for Elixir CI. Aqui, o que eu vou mostrar para vocês é algumas coisas interessantes que o perfil biazita, arroba biantris underline, engenheira de software. Quer dizer, eu tô chamando engenheira, mas quais são os pronomes? É, ela, dela. Então tá certo em escrever. Vejam o que que ela fez aqui. Ela perguntou para o ChatGPT o que é o Capture Operator. Eu até, eu só escrevi aqui que, se eu fosse traduzir, eu traduziria para operador de captura, mas não sei se realmente é uma boa tradução. E a biazita, ela também escreveu isso aqui, sobre o pipe. O operador pipe é conhecido como pipe operator ou operador de encadeamento. Tá aí, nunca tinha usado como operador de encadeamento. certo, mas aqui mostrando como ChatGPT. Interessante, ele coloca aqui JavaScript. Estranho. Como o ChatGPT descreve o operador de pipe. Aqui o... Salte e polvo, o coproduto, que a gente já entrevistou lá no Elixir em Foco, que ele não deixa em nenhum lugar aberto qual é o nome dele. É só a empresa na qual ele é CTO, Cumbuca. Mas a gente lá no Elixir em Foco, entrevistou ele no primeiro episódio. Nosso primeiro episódio foi com Pedro Castilho, CTO da Comadre. Na época se chamava Comadre. Hoje a empresa se chama Cumbuca. E usam Elixir em produção. que era o tema daquela temporada, Elixir em produção. Então, o Pedro Castilho, ele escreveu o seguinte, olha. X, pipe F é a mesma coisa que F de X. X, pipe F de Y é a mesma coisa que F aplicado a X, Y. X, pipe F de Y, pipe G de Z é a mesma coisa que G aplicado a F de X, Y aplicado a Z. Então, cabeça explodindo aqui da Biazita. E aqui o Douglas escreveu. Ficou um pouco confuso por causa da falta de quebra de linhas. é porque a gente, em Elixir, costuma quebrar a linha entre um, coloca assim, isso, um pipe, outro pipe. Então, olha. Aqui, X, pipe Kernel, ponto asterisco 4, pipe Kernel, ponto, ponto divide. Então, esse Kernel ponto, deixa eu mostrar aqui no Iax. Iax. Por exemplo, se eu tenho um 2 vezes 4, o que eu tô fazendo aqui, na verdade, eu tô chamando a função Kernel ponto, asterisco, 2, 4. Vejam que é o mesmo resultado. Então, eu posso escrever 2 vezes 4, ou eu posso fazer assim, 2, 2. Aqui no Iax, você tem que colocar o pipe no final da linha. Se você colocar no começo da linha, não dá certo. Se eu colocar assim, 2, pipe, 4, não vai dar certo. Mas se eu colocar 2, pipe, Kernel, ponto asterisco, 4. É, continua não dando certo por causa da falta de parênteses. Kernel ponto asterisco, 4. Agora deu certo. O que eu tô dizendo é, pegue o 2 e faça com que ele seja o primeiro argumento da função Kernel ponto asterisco. Então, por isso que ficou 2 vezes 4. Opa, eu fui lá pra cima. Então, o que o Douglas mostrou aqui, ele disse, olha, você pega o x, faz com que ele seja o primeiro argumento da multiplicação por 4. Então, o resultado vai ser x vezes 4. E esse x vezes 4 vai ser o primeiro argumento da divisão por 2. do Kernel dividido por 2. Então, vai ser Kernel x vezes 4 dividido por 2. E essa pessoa aqui fez a brincadeira. Você acabou de invocar várias entidades malignas aí. Por favor, pare. Eu acho que é isso. Ah, sim. Qual é o nome mesmo? Não, peraí, deixa eu voltar aqui. Biazita, colocou isso aqui também. Olha, ela tá fazendo algumas anotações. 12 em 23, 3. Ah, ela tá seguindo o desafio 12 em 23 do Exorcism. Em fevereiro escolheu a linguagem LX. Legal. Olha, escreveu aqui sobre funções anônimas. Eu tenho um vídeo aí sobre funções anônimas já. E é isso. Eu acho assim, o Twitter pode ser uma coisa bastante problemática, mas também pode ser útil às vezes. Assim como, opa, começou aqui a tocar pra mim o episódio Pedro Castilho. Mas também pode ser bastante útil em algumas situações. Então é isso. Amanhã, quarta-feira, 1º de março de 2023, sai um novo episódio do LX em Foco com Hugo Barauna. Então, eu espero que todos escutem. Se gostarem, avisem. Se não gostarem, avisem também. Um grande abraço a todas e a todos.